e como adicionar um código promocional no aplicativo do uber e fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como é simples para você tá adicionando um código promocional no aplicativo do uber Olá pessoal beleza Eric Giovanni mais uma vez aqui com vocês para você que gosta de dicas de aplicativos tutoriais com passo a passo aplicativos com promoções e também com cashback eu já te convido a se inscrever aqui no canal e ficar por dentro de todas as novidades e olha só pessoal essa aqui é a tela inicial do aplicativo do uber onde nós vamos iniciar aqui o nosso passo a passo o ideal é você está com o código em mãos ou já ter copiado o código que vai adicionar o saldo de acordo com o valor desejado aqui no aplicativo do uber o primeiro passo aqui na tela inicial nós vamos clicar nesse bonequinho embaixo do lado direito conta nessa próxima tela onde tem o saldo que eu já tenho aqui no aplicativo do uber nós vamos clicar nessa opção do meio aqui e pagamento após ter clicado na opção pagamento vamos ter ser direcionados aqui para a tela da carteira onde já tem o saldo atual que eu tenho aqui no aplicativo do uber e nós vamos descer um pouco até embaixo nós vamos descer até a última opção que tem adicionar código promocional nessa próxima tela aqui pessoal nós vamos digitar o código ou apenas colar pode colar o código promocional e após ter colocado o código vamos clicar nessa opção adicionar prontinho pessoal o valor do meu código promocional já foi adicionado eu estava com saldo de 80 reais aqui no aplicativo do uber adicionei um código promocional no valor de 20 reais e aqui já contabilizou um valor de 100 reais no meu saldo total aqui no aplicativo do uber é um passo a passo rápido prático e simples espero ter ajudado para você que gostou deixa seu like para fortalecer o canal compartilha esse vídeo com mais um amigo e valeu pessoal e até o próximo vídeo